Porco do destino, se eu matar ele, cara? Eu imaginei que fosse isso. E aí, pessoal? Zero Trigger com mais um vídeo aqui para o canal, galera. Mais um episodiozinho dele, mano. Stone Block 3. Exatamente, velhos. Onde hoje é um episódio meio que especial, digamos assim, né? Seguinte, mano. Lá no episódio 1, 2, 3 ou 4, sei lá. Eu falei que se chegasse a 10 likes, eu ia abrir um chance Scoobies, lembra? Eu tava vendo, eu tava dando uma olhada. E daí eu percebi que todos esses vídeos aí que eu falei passaram de 10 likes e mais alguns, né? Então tá na hora da gente abrir esse chance Scoobies. Inclusive, obrigado aí pelos likes, beleza? É seguinte, ontem eu fiz uma livezinha e tentei fazer uma gravação do Tinkers. Que, inclusive, eu fiz aqui uma picareta, um matoque e uma espada. A espada tá com 15.8 e 35 de dana. Picareta e matoque estão bons e ainda estão inquebráveis. Exatamente. Um break é bom, meus queridos. Eles não quebram. Durabilidade infinita. Só que o vídeo não ficou muito bom. Eu tava editando ele até agora. Editei quase completo. Velho, mano, esse vídeo não ficou muito bom não. Não vai ao ar. Eu fiz essa mesa que não funcionou. Eu queria misturar a liga nela, mas não funcionou. E eu fiz... Então eu misturei as ligas aqui mesmo. E outra coisa, eu tô colocando o Blood Blaze aqui. Eu criei uma área de Blood Blaze. Foi só isso que eu fiz ontem. Eu criei uma área ali pra ficar espalhando o Blaze, caindo aqui. E coletando o líquido dele aqui, ó. Tá vendo? Então, de resto, foi isso. O Tinkers, se vocês quiserem, deixem nos comentários aí quem quiser. Que eu posso estar explicando o que eu fiz aqui em cada uma. Mas basicamente, se você apertar U nela, foi isso aqui que eu fiz, ó. Coloquei algumas melhorias. A maioria das melhorias foi o Inquebrável, né. Que é Bafo do Dragão, Casco de Shulk, Barra de Netherite. E dentre outras coisas, como o Diamante, que aumenta algumas coisas das Estatus, Durabilidade. E eu coloquei... Mano, o mais importante que eu coloquei foi Disco. Que ele aumenta a melhoria. Foi também Cristal. O cristalzinho que você spawna, esse cristal aqui, ó. Cristal Duende. Coloquei também Cabeça de Jogador. Cabeça de Mob. E isso tudo aumenta a melhoria das armas. E foi assim que eu consegui colocar o Inquebrável. Porque cada Inquebrável, você gasta 5 slots só pra colocar o negócio de aumentar a durabilidade. E daí você já sabe que isso é ruim, né. O negócio de aumentar a durabilidade, aquele reforçado ali, ó. Você precisa de reforçado 5, você precisa ter uma barra de Diamante, uma barra de Netherite. Então só aí já são 7 slots. Então eu tive que aumentar as melhorias pra poder caber tudo isso e colocar Inquebrável. E ficaram na velocidade boa. Bom, mas vamos pro vídeo de hoje que é abrindo aí as... As... Como é que é o nome, mano? Chances... Os nossos Chance Cube. Eu ia falar Stone Chances, ó. Vamos pegar 10 Chance Cube. Vamos abrir ali na área da Gaia, velho. Eu tenho 30 Chance Cube aqui, ó. Então eu vou pegar 10. Isso aqui é perigoso, né. Pode vir coisa boa ou pode vir coisas ruins. Eu espero que venha coisas boas. Lembrando que aqui em cima é a minha área dos geradores do Power, né. Aqui em cima. Não, mais um pouquinho aqui na frente, tá. Não tem problema. Toma... Espero que nada afete ela. Eu vou quebrar em cima do Beacon. Eu quero nem saber, cara. Vamos montar aqui. Em cima do Beacon. A nossa área de quebrar. Mano, eu tô enfrentando a Gaia ainda que eu quero dropar uma maçã que a... Que a Molde CX me roubou, mas não consegui ainda. Ontem eu enfrentei em uma, mas só vem uma coisa ruim. Vamos lá então pro primeiro Chance Cube. De 10 e... Hum... Vem o The Pig of Destiny. Vem o Corco do Destino. Eu não sei o que esse cara faz. Mas... Eu vou colocar ele aqui dentro. O Corco do Destino se eu matar ele, cara. Eu imaginei que fosse isso. Eu imaginei que fosse isso que fosse acontecer, galera. Se você mata o Corco do Destino, você tem o mesmo destino que ele. Você vai de base. Será se ele morresse sozinho, eu também ia de base? Provavelmente, cara. E se eu fizesse alguma coisa boa pra ele? O que eu poderia fazer de boa pra ele? Dar um A, cenoura? Bom, eu peguei minhas coisas aqui de volta. Bom, primeiro Chance Cube aí já não deu muito bom, né? Aí, equipei meus equipamentos aqui de novo. Primeiro Chance Cube aí já foi de base. Se eu tiver o Corco do Destino, eu vou fazer alguma coisa boa pra ele. Ih, coloquei ele no lugar errado. Mas vai ser aberto aí mesmo. 2º de Azean Cube. O que foi? Mano! Olha o tanto de Creepy. Olha o tanto de Creepy. A maioria nasceu dentro da parede, cara. Mas dá pra ver no mapa. Tem muito Creepy. Não! Vagabundo! Cara, tem muito Creepy. Eu não sei onde eles estão. Tô por olhando no mapa. O tanto de Creepy espalhado aqui. Tá, que bom que eles spawnaram em lugares aí que... Não é aqui na minha base. E 3 tinha spawnado aqui. Tem mais algum aqui? Não, né? Não. Ufa! Caraca, um estouro ali, ó. Vou ter que arrumar. Vamos aqui pro terceiro Chance Cube, então. Ó, eu já vi o número 3 aqui pra nós. Oi? O que que é esse? Alô? Oi? Ah! Ah, mano! É um estante. Um estante de armadura. Legal. Eu vou colocar ela aqui do jeitinho que ela tava. O que sou progresso? Curva-me de diamantes. Vamos colocar ela aqui do jeitinho que ela tava, cara. Perto da minha outra armadura que eu tenho aqui, ó. Essa aí tá aí? Eu vou colocar essa aqui aqui, então, ó. Do lado dela. Calça aqui. Esse. Esse. Cabeça. Grave... Eu não sei colocar o graveto, mano. Eu não sei colocar o graveto nele. Como é que ele... Como é que ele conseguiu colocar o graveto nele? Não sei, mas vai ficar sem o graveto. Ele tava segurando o graveto e um mob soul, era isso? Eu não sei colocar as outras coisas, mas vai ficar aí. Bom, vamos pro próximo chancicu. Caraca, ainda tem mais sete, velho. Já conseguimos uma explosão aqui. Sei não, hein? Tô achando que em algum momento... Eu vou tirar meu burrinho daqui, que o burrinho eu não quero perder, não. Eu sei que ele gosta de ficar aqui na área de... Na área verde, na área de animais, né? Mas acho que não seria legal deixar ele ali, não. Vamos colocar ele aqui pra trás pra ele ficar bem seguro. Fica aí, burrinho. Agora sim. Vamos pro próximo. Ih. Voila. Que que é isso? Alô? Perdi o meu obico. Tá bom? Memoriza estes blocos. Verde, verde, roxo, roxo, azul, azul. Verde, verde, roxo, roxo, azul, azul. É... No Blake, Demat, Blocks e Pays. White, Leste. You have 45 segundos. Verde, verde, roxo, roxo, azul, azul. O branco era aqui, ó. Toma, respeita. Próximo. Não quebre os blocos. Em paz. Verde, verde. Roxo, roxo, azul, azul. O outro branco era aqui, então? Não, não era. Olha a minha vida. Eu esqueci, cara. Depois que eu fui entender a tradução. É pra quebrar os blocos em cores. O único que eu não gravei foi o branco que eu deixei por último. Podia ter começado pelo verde e verde, mas eu pensei que era pra quebrar o branco, tá ligado? Enfim. Quase que eu fui de base. Ainda bem que eu tinha muita vida. Vamos colocar o próximo chance. Comi, meu bico voltou. Que delícia. Então, vamos lá. Ai, que que é isso? Last Play Connect 4. Beat the computer to get 5 diamonds here a stick. Cimento vermelho. Stick. Não, o stick eu ganhei do jogo. Mas eu ganhei 21 cimento vermelho. Mas isso aqui vai ficar aqui agora? Tá, galera. Eu acho que a gente conseguiu uma... A Gaia a gente já não enfrenta mais aqui, né? Acho que a gente conseguiu uma estrutura aqui meio... Meio mirabolante. Olha o que eu falei. Os geradores estão bem aqui. Só que ainda dá pra me tampar aqui. Caraca, velho. O que que eu faço aqui agora? 21 concreto vermelho. Toma aí. Acertei? Acertei? Era isso que eu tinha que fazer? Não sei. Bom, vamos pro próximo. Ai! Pera! Vaquinha! Burrinho tá aqui não, né? Não. Ah, mano. Só tá dando coisa ruim, galera. Que asa é esse de abrir o chance cube aqui, gente? Pior que aquele da coloração dela era fácil. Aí eu queria a tradução errada. Tô precisando voltar a fazer meus cursos de inglês. Porque eu perdi meus blocos de ferro. Agora é mesmo que eu perdi. Vamos lá, então. Próximo. Ah, as coisas são legais agora. Uns negocinhos de redstone pra nós, pô. Aí sim. Pelo menos, né? Não foi nada de ruim. Cara, mas não vai vir nada de muito bom, não? Falta só mais três chance cube. Tô dando só azar, meu. Foi. Que? Não, vocês não, mano. Bicho azul. Invisível ainda. Toma. Esses bichos que é chatão, mano. Principalmente no vanilla. Aqui não é que eu tô forte e não ligo muito. Mas quando é vanilla, mano. Até com armadura de diamante é chato. Porque é difícil de acertar eles. Olha isso. Que chatice. Toma. Tchau. Foi. Aí só coisa ruim, cara. Não quero abrir chance cube mais não, mano. E agora? Olha lá. TNT. Um ocelote com TNT. Pra estourar a minha base. Ô, meu amigo. Próximo. Último chance cube, galera. Gente, eu vou adiantar aqui, ó. Que se esse vídeo aqui chegar a 15 likes, eu abro mais 10 chance cube, tá? Então deixa o like aí. Deixa eu morar pra nós. E vamos pro último. Ih! Um monte de endermen. Sem problema. Não veio nada de bom, velho. Nada. Eu vou matar esses endermen tudo. Toma. 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 É bagunça, menina. É bagunça. Eu não vou me curar. Eu tenho que tentar não morrer. Eu preciso aumentar o dano da minha espada. A cara tá fraca. Eu vou tentar dar crítica. Tá. Ufa. Deu uma tranquilidade aqui. Cara, é muito endermen, velho. Por que que não veio nada de bom pra mim? Ah, bom, galera. Então é isso. Esse aqui foi o vídeo, tá? Abrimos aí o monte de chance cube. E o endermen ainda atrás de mim, mano. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí. Inscreva-se no canal. Se não é inscrito, ativa o sino pra não perder a notificação dos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui, beleza? Até o próximo vídeo. E... Falou. E... Arras. E... 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 E aí... E... Obrigado.